O êxito da Lei Estadual dos Desmanches, aprovada em novembro de 2015, e das 17 operações desmanche realizadas desde fevereiro passado em oito municípios, foram pauta da sexta reunião do ano do Cabinete de Gestão Integrada, o GGI. O governador José Ivo Sartori coordenou o encontro na sede da Secretaria da Segurança Pública. A meta é recolher duas mil toneladas de sucatas automotivas em desmanches irregulares no Rio Grande do Sul. É uma importante ação no sentido de diminuição desse tipo de crime, roubo, furto e latrocínio, tornando essa atividade ilegal também numa atividade antieconômica e assim então destruturando toda essa cadeia criminosa. Partimos agora para atingir duas mil toneladas e também dobrar a redução de roubos de veículos em Porto Alegre e na região metropolitana. Os resultados da operação desmanche até agora são mais de 1.200 toneladas de sucatas automotivas recolhidas, 28 desmanches fechados e 27 pessoas presas. Todos os órgãos da segurança, exército, ministério público, judiciário, defensoria, PGE e EPTC participaram da reunião. Com certeza a grande característica foi a união e a participação efetiva de todos os organismos de segurança que deram a sua contribuição. E com certeza isso ajuda a construir uma nova realidade e condenar as práticas ilícitas, especialmente nessa questão. Então os desmanches, o projeto desmanche é com certeza um grande ato e uma grande ação, mas que ela se fortalece muito na integração de todos os organismos de segurança. É isso.